Música Então fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha Dessa vez uma gameplayzinha de Freddy Krueger Depois do rework aí, que ele ficou muito melhor Bom, to upando ele ainda, quero muito fazer o combo do Dying Light Com tanantofobia nele, se pá vai ficar bom Bota uns addons ali de slow Bota um arruinar e de repente até um noed ou popgoes Acho que o popgoes vai ficar melhor nessa build que eu ainda quero montar com ele Não sei se é a melhor build pra ele, mas creio que seja uma das Porém, enquanto a gente ainda não pode, ele tá nível 25 E eu tô afim de jogar um pouquinho com ele A gente vai fazer uma gameplayzinha aqui com esses perks seguintes que eu tenho aqui Os melhorzinhos, ainda não tem o barbecuantilha, as paradinhas todas Então, essa daqui foi a melhor buildzinha que eu consegui encontrar pra ele Tal, né, nesse rank, talvez É, talvez tenha um ou outro ali que dê pra combar melhor Mas eu acho que essa buildzinha que tá bacana pra ele Então, começando com popgoes the weasel É basicamente É difícil você não ver um Freddy sem ter esse perk aqui, né Cada vez que eu chuto um gerador após enganchar um sobrevivente Esse gerador reduz automaticamente, instantaneamente 25% Eu tenho 40 segundos no nível 1 pra poder fazer essa ação Tem aqui também o açougueiro desleixado Que todo mundo usa mais pela penalidade de 20% de slow na cura com o efeito de lacerado, tá Também tô usando o noedão da massa Porque, né, Freddy tem que bater duas vezes Ele não tem nada de insta-down, então, né, você sabe como é que é E também não tem nenhuma outra build que eu falei pra vocês agora que eu ainda quero montar com ele Então, o noedão entrou aqui na build, tá E também o feitiço a arruinar Slow the game down just a little bit Porque a gente sabe que sem arruinar A galera levou o maletinho ali e acabou o jogo pra ti Então, né, feitiço a arruinar Aqui todos os sobreviventes são afetados pelo feitiço a arruinar E se eles não acertarem Great Skill Check O gerador regride no nível 3 até 100% Então, dá um slowzinho aí no jogo De addons eu tô usando aqui Diminui moderadamente a velocidade de ação de sabotagem, cura e reparo de todos os sobreviventes no mundo dos sonhos Um addon bem bacaninha E também tô usando e substituir o Ardis Oníricos Acho que é assim que se fala Por barricadas oníricas 10 pontos oníricos Certo? Então, eu tô levando o Freddy aqui de pallet falsa, beleza? E no addons eu tô usando basicamente um... No addons não, é a oferenda Eu tô usando alguma oferenda de Blood Punch que eu botei ali, tá? Então é isso aí, espero que vocês curtam a play Não esquece de deixar o like, se possível, comentário Se você não é esquecido, se inscreve no canal Muito obrigado e fui, bora Vamos lá Fredola Está na hora de tentar brilhar, Fredola Uma Ruinart aqui do meu lado Isso é muito bom, gosto de nascer próximo a ele Tá num spotzinho interessante até Vou botar uma pallet aqui Vamos lá Tem gente na cheque Correu pelo lado de fora Deve ter se escondido aqui pra trás Os caras são os mestres, velho Em se esconder Não sei se foi pra dentro de um armário Pode ser que sim Tá bom, vamo lá Mano, o que eu não gosto nesse mapa é essa quantidade de folha, cara Achei Sem querer, querendo, achei o cara Toma Essa quantidade absurda de mato, cara Demorou Demorou, Rank 21 Demorou Alguém vai surgir do nada pra quebrar a pallet? Quer dizer, pra jogar a pallet Já chutei Não, não é você que eu quero Lá, ó Não Dá o TP lá Ah, eu gastei sem querer Merda Ok, eu tenho que vir nesse daqui Aqui tem ele Olha a mãe Cara, se ele dropasse de novo essa pallet Eu ia dizer que ele é a lenda Porque ele já usou essa pallet uma vez Vai usar de novo, cara Sabendo que é falsa Corre lá Lá, lá no fundo Isso Lá no fundo Porque eu sei que eles estão rushando Ok Mano, se os caras se escondem no meio do mato desse daqui Tu não vê, velho Principalmente se ele for P3 Eles devem estar lá naquele gerador lá O arruinário ainda tá de pé Isso é muito bom Então eu vou conseguir Segurar um bom tempinho de geradores Não, ninguém aqui Salvaram Nossa Bora lá, Dwight Chama, Dwight Chama Um walk Corre pra cá Corre pra cá Merda Era pra mim ter pego ele já ali Mas Fiquei esbarrado Fiquei barrado Fiquei barrado numa pedra Não, ele tá aqui Caraca, cadê isso? Tá, agora o jogo começa pra eles Eu não tô ouvindo ele Ele já se curou? What? Ah, tu tá isso aqui, seu filho da mãe Vem cá Um gerador Agora o gerador vai que é uma beleza, cara Ele vai querer usar a pallet da Sheck Mas não tem pallet Olha só, olha só Vem cá Vamos lá Eu não tenho barbecue, então isso vai me prejudicar na partida Tá, eu preciso urgentemente eliminar alguém da partida Vai ter que ser tudo, Dwight Ótimo, essa palestra também é fake Vem Bom Ainda nem tudo está perdido Ainda tem um noedão, calma Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Isso O cara já estourou o gerador porque sabe Vem cá, Dwight Eu sei que é a tua última Toma Deixa eu usar meu Popgoes Salvar o cara lá Eu acho que esse cara está de Iron Will, velho Mano, é eu deixar ele um tempinho, velho Achei, achei Desgraçada Claudete, filha da mãe Para de ficar se escondendo no mato, cara Puxa, cara Que nojo de Claudete Que nojo de Claudete, cara Tá bom, o ranking 21 está por aqui E aí Ai, cara Esses matos, velho Olha como os caras abusam da porra dos matos, cara Mano, eu não vejo nada Nada, nada Não dá pra ver, cara Não dá pra ver quando o cara se abaixa ali Não dá É impossível Não dá Nessa tela do Fred aqui não dá Isso, é você que eu quero Vem cá Ah, eu não posso te deixar escapar, cara Eu não posso Eu tenho que te matar Ah, menos um Bora E tem uma Claudete aqui também Morreu Tenta usar onde está o Rio nele Ou é a impressão minha Tchau Agora eu vou na Claudete Ó, o Dette é a segunda dela Mano, já vou ali dentro da casa botado Que bom, cara Que ele não terminou Ele poderia ter terminado esse gerador aqui Ele que não quis Ah, Dwight Ah, Dwight Ah, Dwight Aí também não, né Se fosse um matinho ali, talvez Eu acho que tu não faz, hein É Foi o que eu pensei Tu não fazia Vamos lá Já vou chutar esse gerador já, cara Se ele não ruxar full ali Eu consigo terminar Eu consigo reduzir ele mais um pouco Ah, ele já morre também Ótimo Ah, ninguém encostou nele What? Ok Cara, tudo isso porque durou o meu arruinar, tá Se tivesse caído em 10 segundos de partida Eu já teria perdido isso aqui há muito tempo, cara Vamos lá Tentar usar meu popgoes aqui Opa, olha a hatch Vou dar uma olhada nessas Nesses armários, vai Só pra ter certeza mesmo Olha como os caras se escondem no mato, velho Olha isso, cara Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Se eles estão em calca, o cara já falou A palete da cheque É... Fake Beleza Vamos lá Terminaram Nossa, é a primeira dela? Ou é a segunda já? Foi a primeira, né? Eu tô indo só pelo sangue, tá ligado? Ó Eu tô indo só pelo sangue, velho Porque a Scratch Marks Nesse mapa aqui eu não fui Mas tá bem ruim De ver Beleza Agora o Noedão vai cantar Agora o Noedão tem que cantar Só tem que achar essa Claudete agora Nossa, ela já tava lá Ou a outra deu um cubo? Não, a outra não tem cubo da cubo Porque é o segundo dela Sabia, eu tava ouvindo alguém correr Toma Bom, se o outro sair, saiu Tô satisfeito O outro deve saber onde é que tá a hatch, então Não vai me surpreender Opa Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mas, ah, já abriu Cara, caíram num mapa muito bom, hein Muito bom vocês caíram num mapa, velho Pelo amor de Deus Nossa, cara Bom, então é isso Espero que tenham curtido a play aqui no canal Deu bom Cara, esse mapa é muito ruim, velho Principalmente se jogar contra Claudete Claudete P3 E qualquer outro personagem que seja P3 Cara, agachou no mapa e já era Tu não vê mais nada, cara E com certeza eles estavam Tinha, é, sabia, ó Iron Will Iron Will E os outros dois não tinham Mas Esses dois aqui de cima Que eram realmente Os mais difíceis de ouvir Ah, eles tinham Iron Will Eu sabia que eles iam ter Iron Will, cara Porque eles não gemiam nada Nada E tipo, eles agachavam ali E se escondiam Pronto Tipo, ativou a invisibilidade Não tem como ver Ainda mais nesse esbranquiçado Que é o efeito do Fred E aí fica bem ruimzinho, cara De tu conseguir ter uma noção Apesar de alguém dizer Nossa, mas não deveria ser mais fácil Porque fica tudo branco Na verdade não, cara Parece até que fica mais difícil Bom, então é isso Espero que tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível comentário Um grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau